O cerco se fecha. A Justiça do Rio quebra o sigilo de Carlos Bolsonaro e de uma das ex-mulheres do presidente da República. A CPI chega ao motoboy que sacou em dinheiro na boca do caixa mais de quatro milhões de reais a serviço de uma empresa suspeita de corrupção nas vacinas. O PIB brasileiro encolhe. Inflação em alta, desemprego e risco de apagão geram pessimismo na economia. Essa é a receita de uma semana em que o ex-presidente Lula dispara ainda mais nas pesquisas, abre 25 pontos de vantagem sobre Bolsonaro num eventual segundo turno. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Regime de escassez hídrica. Um nome pomposo, né? Que o governo Bolsonaro arrumou para se referir a uma super bandeira vermelha que já está na sua conta de luz aí. Foi criada nesta última semana, anunciada nesta última semana. Você vai pagar mais caro pela energia. O mesmo governo que cobra mais, porque choveu pouco no Brasil, né? Então os reservatórios estão baixos. Mas é o mesmo governo que vai cobrar mais de você é aquele que acabou com o horário de verão. Sem explicação, só por implicância. O horário de verão economiza 3 a 5% da energia, né? E nós tivemos uma tradição aí nos últimos 20, mais de 20 anos, sempre com horário de verão. Bolsonaro acabou com isso e agora 3 a 5% de energia pode ser a diferença entre ter apagão e não ter. E você vai pagar mais. 50% a mais na conta para cada kilowatt hora, né? A bandeira vermelha já estava em 10 reais, um pouquinho menos que isso. E agora vai chegar a quase 15 reais para cada 100 kilowatts hora. O governo evita a palavra apagão, o racionamento, mas a preocupação bateu forte. Tanto que o ministro das Minas e Energia, que é militar, foi até para a televisão para fazer esse anúncio. Bolsonaro não botou a cara, né? Aí ele não aparece. Mas é uma preocupação também entre os empresários. A economia vai mal, já estava mal e agora com crise energética. Com essa semana houve uma guerra de manifestos entre empresários, né? A Fiesp e os bancos tinham feito um manifesto para pedir que pare com esse choque, né? Entre os poderes. Choque promovido pelo presidente da república, que vai fazer manifestação no 7 de setembro contra o Supremo Tribunal Federal. Então fizeram um manifesto, aí houve pressão, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são bancos estatais, pressionando os bancos privados para que eles não fizessem um manifesto, que era um manifesto muito tranquilo, não fazia, nem citava o Bolsonaro. Mas falava sobre a necessidade de respeitar as regras. Bom, o que aconteceu? A Fiesp acabou recuando, não divulgou o manifesto. O pessoal do agronegócio, que também ia participar, era um manifesto grande. Todos os empresários iam assinar, né? O pessoal do agronegócio, sim, divulgou o manifesto por conta própria, cobrando estabilidade e democracia, dando um puxão de orelha no presidente sem citá-lo e dizendo que sem democracia e estabilidade a economia também sofre, os produtos brasileiros no exterior ficam mal vistos. De outro lado, a Federação das Indústrias de Minas fez um manifesto bolsonarista, criticando o Supremo, com aquele mesmo raciocínio do Bolsonaro. E aí outros empresários de Minas fizeram mais um. Enfim, é uma guerra, é uma guerra dentro do setor empresarial também. O Bolsonaro, onde ele põe a mão, ele gera divisão, dividiu até os empresários. O resultado de toda essa instabilidade já apareceu nos números da economia. Esta semana foi divulgado o PIB do segundo trimestre, ou seja, é o resultado ainda dos meses anteriores, né? Que vem ali de abril, maio, junho, e mostrou um recuo de 0,1% no PIB. É quase estabilidade, né? Mas é negativo, menos 0,1%. Então a economia ficou parada e até andou um pouquinho para trás. Justamente no momento em que o governo falava, não, nós vamos sair da pandemia, temos que priorizar a economia. Um governo que disse que era preciso priorizar as empresas em vez das vidas. E nós perdemos as duas. Perdemos empregos, perdemos vida e a economia andando para trás. O Brasil, numa lista aí com 48 países, ficou na posição 38, muito para trás na fila. Nessa questão de crescimento, é um ranking de crescimento. E o Brasil está entre os que menos crescem. Por que será, né? Enquanto outros países que cuidaram direitinho da população na pandemia estão se reorganizando, estão retomando a economia, o Brasil fica patinando. Sai, mas não sai da pandemia. Usa máscara, mas não usa. Sinais trocados, contraditórios. Um governo que desorganiza em vez de organizar. A situação pode se agravar ainda mais no 7 de setembro. Estamos às vésperas dessas manifestações promovidas, coordenadas pelo Palácio do Planalto. Os bolsonaristas vão para a rua com um discurso golpista e violento com apoio das polícias militares, de alguns policiais militares, não todos. Acho até que eles são minoritários, esses mais violentos. A oposição manteve os atos também para o dia 7 de setembro, que é uma tradição, o grito dos excluídos. A questão é saber se não pode haver provocação, choque. O que o Bolsonaro quer a essa altura é confusão? Ele vive da confusão. O nome dele é confusão, caos. Então tem que tomar muito cuidado, vamos para a rua. O que pode acontecer? Ataques violentos por parte dos bolsonaristas, invasão de prédios, como eles estão prometendo até, gerariam mais instabilidade e aprofundariam a crise econômica. Então isso seria ruim porque o Bolsonaro perderia ainda mais do lado da economia. Nós todos perderíamos junto. Agora, e se for pífio, se for pequeno, o ato bolsonarista? Aí ele corre o risco de cair antes de 2022, porque tem um setor da burguesia brasileira que já está querendo se livrar do Bolsonaro. Não porque não goste do autoritarismo, mas porque o Bolsonaro, tão fraco, aumenta as chances de Lula ser eleito. Grave mesmo, grave é a situação dos filhos de Bolsonaro. Carlos, o Carluxo, que é vereador no Rio, mas quase não atua lá no Rio, fica nos bastidores do governo federal em Brasília. Carlos Bolsonaro, a justiça do Rio quebrou o sigilo fiscal dele. Uma investigação sobre as rachadinhas. Recolhem dinheiro dos funcionários no gabinete, ficam com dinheiro. Isso é o quê? Isso é crime. O pessoal chama de rachadinha, mas é corrupção. Assim, a família Bolsonaro teria comprado vários imóveis, interceptando o dinheiro que não é deles, que é dos funcionários. Sigilo quebrado pode aparecer muita coisa aí. Sigilo quebrado também nessa mesma investigação da ex-mulher do Bolsonaro, a segunda ex-mulher, que é mãe do filho número 4, aquele Jair Renan. Então, o Carluxo e a mãe do Jair, a Ana Cristina, com o sigilo quebrado. E o próprio Jair Renan também vai mal na foto aí, né? Teve o caso da mansão alugada em Brasília. Ele e a mãe, a Ana Cristina, alugaram a mansão, aluguel de 15 mil reais por mês. Ela não tem renda para pagar isso. Ela ganha 8 mil. Então, é um caso suspeito, mais um caso suspeito envolvendo a família Bolsonaro, além do fato do Jair Renan atuar ao lado de um lobista de uma dessas empresas aí envolvidas com a máfia das vacinas. Então, ele está em dois casos suspeitos. Bom, a CPI chegou também esta semana ao motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva. Ele, aparentemente, não tem nenhuma participação direta em corrupção, mas ele era a pessoa que ia até o banco e sacava na boca do caixa dinheiro vivo. É muito suspeito. Quem faz isso hoje em dia? Sacou mais de 4 milhões de reais. Ele trabalhava para a VTC Log, aliás, trabalha, é funcionário da VTC Log, uma empresa que teria ligações com o esquema de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Então, são muitos, muitas pontas de corrupção apontando para o Bolsonaro. E os bolsonaristas são os reis do atestado. Sabe aquela coisa de meter um atestado para não ir no trabalho? Aqui, nesse caso, é atestado para não prestar depoimento. Tolentino, que seria testa de ferro de Ricardo Barros, pediu arrego, se internou em São Paulo no hospital. E o Marconi Faria, que é um lobista lá de Brasília também, conseguiu um atestado. O médico disse que o atestado, que se arrependeu de dar o atestado. Ou seja, esse sujeito aí tem muita coisa para esconder, está evitando prestar depoimento. Com tudo isso, essa somatória de crise do apagão, crise na economia, corrupção, CPI, o Lula cresce ainda mais. Nas pesquisas, essa semana, apareceram duas. Pesquisa Poder Data e pesquisa Quest, mostrando que, num eventual segundo turno, Lula teria 55 pontos contra 30 de Bolsonaro. Bolsonaro fica nesse um terço da população ainda com ele. Lula avança, o antipetismo recua. Bolsonaro é o mais rejeitado nas pesquisas. Não é à toa que ele aposta em golpe, porque na urna, pelo jeito, vai perder. Bom, a sobremesa desta semana não vai ser uma dica de série na televisão ou de filme, como a gente fez várias vezes aí, mas uma sobremesa, uma dica de leitura, literatura russa. Bom, quando as pessoas pensam em autores russos, lembram do Tolstói, Dostoyevsky, né, que escreveram obras-primas, mas romances, às vezes, de difícil leitura, né, livros longos, Crime e Castigo, Ana Karenina, Guerra e Paz, Irmãos Karamazov. Bom, não é nada disso que eu estou sugerindo, mas o livro de Mikhail Bulgakov, Anotações de um Jovem Médico, texto curtos. Então, nesses tempos de vida fragmentada, de dificuldade de concentração, é até uma boa, né, os textos você pode ler um, depois ler outro, dias depois, não precisa fazer a leitura em sequência. E são histórias de um jovem médico, porque o próprio Bulgakov virou médico na Rússia ali em 1916, 1917, bem na época da Revolução Russa. E a experiência dele como médico no interior, atendendo camponeses, ele transformou, de certa forma, no material deste livro, que é muito interessante pelas questões, pela descrição mesmo que ele faz da situação de um médico trabalhando com o povo no interior da Rússia, mas também as questões psicológicas e a descrição da paisagem, né, o médico que tem que andar no meio da neve, no meio da tempestade de neve para atender os pacientes. Então, é uma viagem em vários sentidos, é uma forma de viajar um pouco para a Rússia com Mikhail Bulgakov, ele é mais conhecido por um outro livro que se chama O Mestre e Margarida, é um romance, mas esses aqui são textos curtos, anotações de um jovem médico, viagem para a Rússia para escapar um pouco da realidade brasileira. O nosso cafezinho essa semana vai para um grande personagem responsável por criar outros tantos personagens inesquecíveis para os brasileiros. Infelizmente, essa semana, Sérgio Mamberti, aos 82 anos, nos deixou. Ídolo dos adultos, né, ao longo de vários e vários trabalhos na televisão, no teatro, mas muito marcado por aquele mordomo na novela Vale Tudo, lembra? Quem Matou Odete Reutemann, um personagem inesquecível e muito popular, um dos maiores sucessos da televisão brasileira e também das crianças. O Tio Vítor, do Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura de São Paulo, marcou várias gerações. Então, Sérgio Mamberti deixa estas lembranças no palco, na tela, mas também como cidadão. Um amigo disse, ô Sérgio Mamberti, que triste, está partindo num momento tão difícil para o Brasil, tudo aquilo pelo que ele lutou, está ameaçado. Eu já penso diferente. A batalha da gente é sempre incompleta. A gente está sempre batalhando, mas está sempre incompleta. O Sérgio Mamberti levantou sempre as bandeiras, né, foi fundador do PT, sem deixar de atuar, de fazer o que ele amava, que era o teatro e a televisão. Foi fundador do PT, participou de administrações públicas, tanto no município como governo federal, no momento mais difícil dos ataques contra Lula, Dilma, teve na campanha Lula livre. Então, ele nunca baixou as bandeiras. Sérgio Mamberti, eu tive o prazer, a felicidade de conviver nos últimos dez anos com ele, em atividades de comunicação de cultura, no Barão de Tararé, em São Paulo, nos bares, né, uma lembrança muito viva. A gente tem até uma foto aí de um desses encontros, o pessoal do Barão de Tararé, no Sujinho, bar tradicional de São Paulo, numa dessas noitadas inesquecíveis, de um Sérgio Mamberti amoroso, eloquente, engraçado. Deixa uma grande obra, deixa saudade, viveu muito e viveu bem. Um grande parceiro também dos movimentos sociais. Nós temos um trecho aqui de um vídeo em que o Mamberti se dirige ao pessoal do MST, Movimento Sem Terra, sempre na luta também. Vamos ouvir. Eu quero deixar o meu abraço solidário a todos os companheiros que continuam com sua luta pela justiça no campo e reafirmar o meu apoio integral a essa luta. Obrigado, minha gente. A vitória. A vitória. Temos que acreditar que podemos mudar. Então um cafezinho para esse grandioso ator, militante, humanista, Sérgio Mamberti. A vitória. 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 A vitória.